Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa tiara, tá? Com esse lacinho de tecido. É super fácil de fazer. Vamos lá? Então, pessoal, pra fazer essa nossa tiara, a gente vai precisar do tecido, tá? Eu tô usando aqui a tricolinha, mas dá pra usar outros também, que você preferir, tá? Olha só, assim. E vamos precisar de tesoura, cola quente, linha e agulha, se você quiser fazer na mão ou a máquina de costura. E vamos precisar da tiara, né? Do tiara ou da meia de seda. Ou até o bico de pás que você preferir. Olha só, eu vou usar essas tiaras aqui, que eu comprei elas já cobertas, tá? Se você quiser, você pode comprar ela assim, né? Ou um ferrinho assim, ó. Tá? E cobrir. Aqui no canal, acho que tem uns dois, três dias que eu mostro algumas formas diferentes de cobrir a tiara. Mas eu achei assim, tão prático, e ele fica perfeito, que eu resolvi deixar desse jeitinho aqui, comprar e fazer agora desse jeito, tá? Ela já cobertinha. Então, aí a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar o tecido, tá? Eu cortei esses quatro aqui. E o molde, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar tanto esse, nesse tamanho, que eu vou colocar na tiara, e vou deixar o minozinho pra colocar na meia de seda, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Hoje é quinta, eu acho que até sábado eu coloco o molde pra vocês, tá bom? Bom, aí cortei, ó. Você vai cortar o molde duas vezes no tecido. E vai cortar uma tirinha. Eu cortei uma tirinha aqui mais ou menos de 20 por 5, tá? Pra fazer a parte do miolinho, a parte do meio. E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, olha só. Vai colocar aqui, direito com direito, tá? E vai passar uma costurinha em volta de todo o nosso, esse nosso lacinho aqui. E vai deixar uma aberturinha. Opa, não tá dando pra ver direito, né? Então, vamos passar uma costurinha em volta de todo ele aqui. E vamos deixar uma abertura pra gente poder tá virando ele, tá? Essa partezinha aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar ela aqui, ó. Coloca direito com direito também dobrado. E passa uma costurinha aqui, tá? Então, eu vou passar essas costuras e volta de todo o nosso. Então, eu só costurei, né? Tanto esse pedacinho como o laço. E aí, o que que você vai fazer? Agora, você vai virar, tá? Com a ajuda do cabo de um pincel. Você vai vir aqui nessa abertura que a gente deixou. Ó. Aqui nessa abertura, ó. E vai virar ele. E aí, você empurra aqui com o cabo do pincel, que aí vai facilitar quando você for virar, tá? E aí, o que que acontece? Quando eu fui colocar ele na tiara e olhei, eu achei que ele ficou um pouquinho mole, assim, sem direção. Daí, o que que eu fiz? Virei aqui. Peguei esse arame. Você pode pegar qualquer arame, se quiser. Se não quiser, também não precisa colocar, não, tá? Então, eu peguei esse arame, que é aquele arame de fazer flores. Vou dobrar aqui, ó, no cantinho. Ah, uma coisa que eu esqueci de ter pra vocês. Se o tecido que vocês forem usar desfiar, tipo um setinho, vocês queimam. Ou passam um zigue-zague, faz alguma coisa pra ele não ir desfiando e chegar aqui na costura, tá? Esse meu, como não desfia, eu vou deixar assim mesmo. E aí, eu coloquei o arame aqui, ó, pela abertura, porque quando você colocar na tiara, você consegue dar uma forma nesse laço, tá? E sem o arame, ele fica de qualquer jeito, né? Eu não gostei muito, tá? Pronto. E aí, eu coloquei o arame aqui. É que eu acho que não precisa você tá fechando. Essa partezinha aqui, ó, deixei a costura aqui no meio e vou dar um nó, ok? Você vem aqui, ó, dá um nozinho. Depois que você der esse nó aqui, aí você vai cortar um pouquinho, ficou muito grande, né? Dá até pra você fazer menor. Aí, eu cortei, olha só, e de um lado eu passei a costurinha, que vai ser o lado que vai ficar por cima, tá? Deixa eu pegar aqui esse, o azul, tá aqui o arquinho. Eu marquei já aqui o local com o lápis, onde eu quero que ele fique. Daí, como é que eu vou fazer? Vejo aqui o meio dele, tá? Bem certinho. Ó, aqui é o meio dele. Tá? E aí, eu vou, eu achei melhor usar, no lugar de usar cola quente, eu acho que eu vou usar cola de silicone, ok? Vou passar aqui onde eu marquei. Venho aqui com o meu tecido. E vou colar ele aqui. Veja pra ficar na mesma altura aqui, tá bom? Ó, vou colar ele aqui. Vai ficar um pra um lado, o outro pro outro. Tá vendo? Colei aqui por baixo. Venho com o meu nozinho. Ajeitar aqui. Olha só aqui. E vou colocar ele aqui, bem no meio. Tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui. Sempre pouquinho, tá gente? Tem que ter cuidado com a cola, porque senão ela pode estragar o laço, quando você vai colar. Se você também tem que colar a cola esparrando, sai pelas laterais e aí estraga o laço. Tá vendo? Uma parte costurada e outra não costurada. Essa não costurada eu vou colar aqui, por baixo. E essa que eu passei a costurinha, pra dar o acabamento, eu vou colar ela aqui por cima. E vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? E aí vai tá prontinha a nossa tiara. Prontinho, olha só. Colei tudo, né? Ficou assim. Aí aqui, como tá com arame, você vai colocar do jeito que você achar que vai ficar melhor. Embaixo ficou assim, deixa eu ver se é melhor pra ver. Tá vendo a partezinha que eu costurei? E esse aqui eu não fiz ainda, porque não tenho nenhum tiara que combine com ele. Eu vou ter que ou comprar ou cobrir, depois eu vejo como é que eu vou fazer. Mas é isso. Tá prontinho aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau.